A limpeza ou a manutenção do armamento, chame como quiser, ela é extremamente importante. Hoje nós vamos conversar sobre alguns detalhes, algumas nuances que eu julgo importantíssimas para o seu armamento se manter funcional. A primeira delas, simplificando um pouco e começando por baixo, vamos pensar o seguinte, a manutenção do armamento, ela está, a limpeza do armamento, ela está bem ligada à ideia do uso do armamento. Se for um armamento que você vai manter muito mais em guarda do que qualquer outra coisa, um armamento que você tem por capricho, por coleção, porque gosta, mas que utiliza pouco, manuseia pouco, atira muito pouco, esse armamento sim, ele pode ser mantido limpo, posteriormente a limpeza, ele pode ser mantido lubrificado, uma quantidade de lubrificante, de óleo lubrificante até a mais do que o normal, porque o que nós queremos aqui é preservá-lo longe da ferrugem, longe da oxidação. Segundo ponto, o armamento que você utiliza no seu dia a dia, a sua arma de defesa, armamentos que você tem em constante contato, que ele fica junto ao seu corpo, que você faz um treinamento em seco, um treino mínimo, diário, mesmo que você não atire, requer cuidado. O que nós orientamos nesse tipo de armamento? O armamento, por exemplo, de um integrante de uma força pública, de uma força de segurança, que não necessariamente ele tenha efetuado disparos com esse armamento, mas que ele tenha feito uma abordagem, que ele tenha colocado o teatro do corpo, municiado, alimentado, carregado, que tenha sido submetido a alguma intempérie. Esse armamento pode ser mantenido apenas externamente, desde que você não tenha tirado com ele. Então é um armamento que você pode o quê? Utilizar aquela remoção, aquela limpeza por fora, eventualmente com um pano seco, eventualmente até com um rápido lenço umedecido e, na sequência, por duas, três gotas de óleo na parte externa metálica, bem espalhadas, tendem a ser o suficiente para que ele fique livre também da ferrugem e se mantenha em bom estar. Já o armamento que você utilizou no tiro, esse sim, deve ser manutenido. Nós sabemos que muitos atiradores, muitos instrutores de tiro fazem testes com alguns armamentos e mantêm eles em seus clubes, em suas escolas de tiro ou em sua posse e que, mesmo após milhares de tiros, aquele armamento ainda se comporta muito bem, ainda está funcional, não apresenta nenhum tipo de problema e faz-se isso até por uma questão de testes, do quão a arma é confiável, quanto ela suporta sem manutenção, mesmo uma forrada de resíduos, encalacrada de resíduos de pólvora, até de chumbo, mas a arma, nesses casos, eles buscam avaliar a arma nessas condições. O ideal é que pós-tiro você faça a limpeza da sua arma. E como você vai fazer a limpeza da sua arma pós-tiro? A primeira coisa, pensando em segurança, é desmuniciar essa arma, vamos lá, é um tipo de limpeza também, né? Você vai, se for pistola, retirar carregador, dar dois golpes de segurança, fazer uma inspeção visual e física, né? Que é aquela inspeção tátil, logo após isso, você vai desmontar essa arma, após a desmontagem da arma, você vai iniciar o processo de limpeza, que pode iniciar de uma maneira muito simples. Quando você utiliza, esse é um bizu de dia a dia, tá? Quando você utiliza a arma frequentemente, não é por causa de um treinamento de 25, 40, 50, tiros, sem tiros, que essa arma vai estar muito suja. Então, nesse caso, você pode limpar a arma com um ou dois lenços umedecidos. No caso de uma arma curta, como revólver ou pistola, esses lenços umedecidos, eles podem utilizar um ou dois mesmo, tá? Você pode utilizar um lenço para limpar a arma toda internamente. Aproveita esse lenço, depois faz um rolinho dele e joga dentro do cano e passa esse lenço utilizando, vamos lá, um barrel plug, eventualmente até uma chave apropriada para isso, tá? Para não danificar, claro, o raiamento da sua pistola, da sua revólver. Na sequência, por mais capricho, você pode até pegar um segundo lenço umedecido e passar novamente dentro do cano. Lenço umedecido, lenço umedecido. Ele vai limpar muito bem a sua arma, se você quer fazer uma limpeza rápida e resolutiva. Logo na sequência, tá? O que que eu recomendo? Que você lubrifique a sua arma. Dez pessoas que têm aquele, aquela dúvida, né? Lubrificar o quanto? O mínimo necessário para que as partes onde tenha atrito, onde haja algum tipo de corrediça, onde haja algum tipo de trabalho em estruturas metálicas, possam trabalhar com mais tranquilidade. Você vai trabalhar basicamente com gotas de óleo. Eu gosto muito, fazendo aqui um merchan gratuito, né? Eu gosto muito daquele corrosion. Gosto da ideia de usar gotas mesmo. Então, é uma gota numa calha, outra gota na outra calha. Já pego uma escova de dente velha usada ou um pincel, espalho bem aquilo ali. Geralmente, essas duas gotas já fazem um estrago enorme ali dentro, tá? Nas áreas de maior atrito. E quando estou lidando com uma arma que eu utilizo muito e quero também fazer uma lubrificação externa para conservação, para que aquela película fina de óleo de conservação, em termos de conservação do armamento, eu também uso uma gota num lado do embrasador, né? Num lado ali do frame da armação e uma outra gota do outro lado, espalho bem aquilo ali e já era. Nós temos algumas variações ali. Quando eu quero limpar melhor a minha arma, porra, um dia muito corrido, dei instrução, atirei, não consegui limpar imediatamente. No outro dia tive uma outra instrução, atirei novamente a um treinamento e aí acumulou um pouco sujeira. Eu gosto daí de um produto específico para limpeza, não tenho nada contra solvente, inclusive já utilizei muitos solventes comuns como querosene, já servem para você limpar, porque você vai fazer uma limpeza, às vezes até de mergulhar, né? O armamento nesse tipo de solvente, deixar alguns minutos ali para remover grande parte dessa craca acumulada. Eu tenho gostado de um produto camuf, tá? É um produto bem legal, bem tranquilo, muito mais agradável em termos de cheiro, né? De tudo. Uso ele no local do solvente para limpeza também do armamento. Eu passo um produto como solvente, como esse camuf, um produto específico para limpeza de arma. Existem alguns muito bons, tá? Eu gosto, tenho gostado bastante desse. É um produto novo, eu tive acesso a ele há pouco tempo. Eu tomo cuidado para remover toda essa sujeira. Gosto de utilizar ou pano limpo ou papel toalha. Gosto muito de remover a sujeira com papel toalha, tá? O papel toalha ele te obriga a utilizar ele bastante, porque você não quer ficar gastando muito dinheiro com isso e você sabe que a arma está limpa a partir do momento que você não consegue extrair mais nenhum tipo de impureza, né? Nenhum tipo de resíduo passando, removendo todo aquele excesso de solvente. Daí quando eu quero fazer uma limpeza maior. Faço dessa forma, na sequência, parto para a lubrificação, que da mesma forma que eu me comporto quando eu faço uma limpeza rápida, quando eu faço uma limpeza mais completa, também é a mesma quantidade de óleo, ou seja, muito pouco, somente nas áreas de maior atrito, de maior contato entre peças, né? Onde há movimento, no caso. Onde há articulação, onde há atrito. Esse óleo na parte externa, eu coloco em baixíssima quantidade e pensando na ideia da oxidação, da ferrugem. Fora isso, ele não é necessário. Se você, por exemplo, transpira muito pouco pela mão, treina muito pouco, ou manuseia muito pouco a arma, você não precisa lubrificar a sua arma externamente. Um cuidado especial a gente deve ter com as partes plásticas das armas, é os polímeros, aquelas partes de polímero. Ali não há necessidade nenhuma de você passar solvente e muito menos de você lubrificar uma parte plástica. Faz sentido algum você fazer isso. Você vai só limpar mesmo, você vai tirar o pó, você vai passar eventualmente um pano úmido ali para remover sujeira, para remover paranho, para remover, sei lá, barro, para remover algum tipo de sujeira. Na verdade, você vai lavar aquilo ali, né? Alguns pontos controversos aqui que algumas pessoas me procuram, né? Com relação à manutenção, à limpeza de armas. Água. É válido lavar a arma? Eu não vejo problema nenhum em lavar a arma. Não acho interessante lavar as munições. Tem muita gente que diz, né? Que não. As poletas, elas são vedadas, né? São seladas. O projétil é selado também no crimp. Então, não haveria problema, né? De você lavar aquilo com água. Mas eu não gosto dessa ideia de você molhar a munição. Parece um troço um pouco estranho. E também não uso muito a prática de lavar a arma. De pegar, desmontar a arma e jogar ela embaixo d'água. Inclusive, forças militares, lembro de dois legionários, né? Da Legião Estrangeira, que trabalharam comigo na Força Nacional, eles lavavam as armas. Eles tinham esse costume, né? De chegar lá, desmontar a arma e botar embaixo da torneira, literalmente. Lavavam a arma, depois secavam bem a arma. E aí passavam, tá? A utilizar algum tipo de solvente, se tivéssemos efetuados disparos, né? Vindo de uma operação ou de uma instrução de tiro. Depois removiam novamente todo o excesso de solvente com a sujeira removida. E aí faziam a mesma lubrificação que a gente faz, que é aquele princípio de arma quase seca. A arma quase seca é a regra que a gente coloca, tá? Na ideia de uma arma operativa. Ao final desse processo, ou seja, né? Inspeção de segurança a título de não ter nenhum tipo de munição ali durante esse processo. Desmontagem da arma. Limpeza rápida, né? Aquela coisa de pó, poeira que tá ali. Pode ser um lenço umedecido, você já pode passar diretamente pro solvente. Remoção de toda a sujeira que o solvente proporcionou. Na sequência, pouca coisa de óleo nesses pontos metálicos de fricção. Então espalha-se esse óleo e, se necessário, for remove-se o excesso. Monta-se a arma, faz-se uma inspeção final dela, possivelmente algum ajuste. Você vai remover ali algum ponto que você viu que acabou ficando a mais de óleo, de sujeira que não tinha sido detectada inicialmente. Existem variações nesse processo? Várias. Uma delas, por exemplo, é você utilizar ar. Quem dispõe de ar, porra, consegue melhorar ainda mais a distribuição dessa pequena quantidade de óleo. Consegue remover algumas coisas de locais que a gente não consegue acessar, nem com escova, nem com pincel. Outra coisa. Dependendo da munição que você usa, da ponta especificamente, ou até da arma que você tá usando. No caso, por exemplo, de uma espingarda. O indivíduo pode estar fazendo um treinamento, por exemplo, utilizando espingardas e atirando com elastômero. A bala de borracha. E ela deixa bastante coisa, bastante resíduo no cano. Suja bastante o cano, é chato de tirar. Então, nessa hora, você vai precisar de um capricho a mais na limpeza do cano. No cano, não utilizamos óleo. Não utilizamos óleo também em algum local que possa ter contato com as munições. Evitamos isso, né? É o mínimo, realmente, a sobra da escova ali, pra não oxidar precocemente carregadores. Mas no cano, basicamente, nós limpamos o cano. Prioritariamente com solventes ou materiais específicos pra limpeza. Depois de se remover toda essa sujeira, com patches mesmo, tá? Digo, pedaços de pano, né? Não passa patch. Eventualmente, o seu cano já fique bom. Dependendo da situação, talvez você tenha que recorrer às escovas. E aí, depende do nível do resíduo que se acumulou naquele cano. Você pode utilizar, daqui a pouco, uma escova de aço helicoidal pra remover um resíduo considerável ali do cano, que você não tá conseguindo tirar. Se não é uma coisa tão forte assim, você pode utilizar a escova de latão. Ela também serve, né? Você passa cautelosamente, uma, duas vezes, dia de regra já resolve. Você pode utilizar escovas de, vamos lá, crina de cavalo ou até de algum tipo de plástico. São pra remover resíduos menores ainda, pra dar aquele, já quase com acabamento final. E ainda tem as escovas com uma espécie de algodão, uma coisa mais feupuda, também pra dar esse acabamento final. Eu gosto muito, inclusive, de, pra acabamento final, utilizar aqueles acessórios que a gente bota um pezinho na ponta, um cordelete, e ao final, amarra-se ali os patches, né? Que quando você puxa, ficam bem arrochados, realmente, a gente consegue remover a maior parte das impurezas daquele cano. Por óbvio, se você for conversar com armeiros experientes, com o pessoal que faz customização de armas, os caras têm, porra, vamos lá, né? Uma série de produtos, uma série de cuidados, uma manutenção por um cara especializado, é algo diferenciado, porra. Meu amigo Alisson de Mafra faz um excelente trabalho, você vê que ele vai até o último escalão de desmontagem, ele acessa todas as peças, ele faz um trabalho completo e complexo. Não é o que eu tô falando aqui, eu tô falando da manutenção do dia a dia, tá? Aquela manutenção pós-tiro, aquela manutenção que você faz porque teve muito contato com a arma, porque submeteu a sua arma a uma intempéria e por aí vai. E essa forma que eu passei aqui, que eu utilizo, ela se aplica tanto a armas curtas quanto a armas longas. Básico que você tem que ter com a sua arma pra ela se manter funcional. Se você quer algo mais primoroso, se você tem algo mais desafiador, você precisa restaurar aquela arma ou busca preciosismo nessa manutenção, aí, claro, o ideal é que você entre em contato com um armeiro especializado nisso que vai dar a cereja do bolo com relação à manutenção do armamento. Eu procuro adquirir armas, as armas que eu procuro, que eu utilizo no meu dia a dia, elas são armas que, em tese, carecem de menos manutenção. Não que eu faça pouca manutenção, não é isso? E não que eu desmereça a importância da manutenção do armamento. Mas é que, se elas funcionam com menos manutenção, manutenidas tendem a funcionar melhor ainda.